3, 2, 1, GO! Fala galera! Hello my friends! How are you today? Espero que todo mundo esteja super bem, galerinha, aí na sua house, aí na sua casa. E olha só que música legal que o teacher colocou hoje, a música do Natal, do Christmas. E você gosta da música do Christmas? Listen! Legal, né galera? Então a gente vai continuar hoje falando sobre Christmas, sobre o Natal, essa data tão legal, tão especial. Então a gente vai aprender hoje sobre um cara super legal, galera, que todo mundo já ouviu falar deles, né? Dele. E vou dar uma dica pra vocês, deixa eu ver como é que eu posso falar. Eu acho que vocês vão descobrir quem ele é. Ele tem uma white, uma roupa white and red. Ele tem uma roupa branca, né? E vermelha. E tem um cinto black. Quem vocês acham que é? He's a old man. Ele já é velhinho, né? Parece um grandpa, parece um vovô. Você descobriu? Quem descobriu, galera? Yes! O teacher tá falando do Santa Claus, do Papai Noel. Então, galera, Papai Noel em inglês é Santa Claus. Santa Claus. Repete comigo. Santa Claus, galerinha. O Santa Claus é o Papai Noel, né? Que a gente sempre ouve falar ou espera ele no Natal, no Christmas. Vamos aprender um pouquinho mais sobre essa data? Repete comigo. Christmas tree. Árvore de Natal. Christmas tree. Árvore de Natal. Christmas ball. As bolinhas que a gente coloca na nossa árvore de Natal. Christmas ball. Ok? A gente também tem os presents. Os presents. Os presents. A gente também tem o snowman. Quem é o snowman? Tietchan já falou sobre ele. O snowman é o boneco de neve. Beleza, galera? Galerinha, essas são as dicas dessa semana. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Christmas, sobre o Natal. Tietchan vai deixar um vídeo de música super legal para vocês do Santa Claus. Espero que vocês gostem. Galera, have a nice day. Tenha um ótimo dia. Faça suas atividades sobre o Santa Claus, tá? Que o Tietchan mandou para vocês. E, se o som, a gente se encontra na nossa próxima English Class. Bye-bye! Tietchan. 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 Tietchan.